E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui no Counter-Blox! E aí galera, hoje eu e o White tão aqui pra jogar esse jogo que é tipo um CS aqui no Roblox, né mano? E tipo, já joguei isso aqui algumas vezes, já tipo umas 2, 3 partidas eu acho que a gente tava jogando aqui pra testar um pouco do jogo. E mano, eu acho interessante que tipo, eu gosto muito de jogar CS e tipo, eu também gosto de jogar Roblox, então tipo misturou os dois. E vamos ver como é que vai ser, né mano? Mas fala aí White. Eu não consegui entrar TR não, ó. Vixe, vai ser eu contra tu? Não sei. Eu acho que vai, porque os dois times já tão meio que lotados, ó. Cadê aí, esse mapa que eu não conheço, esse mapa que eu acho que não é do CS. Mirei? Não sei. Não, mas é que não é mirei não. Ó, já matei 2 ali, dei assistência. Tá ficando parado aqui. Nossa, tomei uma bala agora. Tá só no arm-up isso aqui, né? Ó. Boa. Eu nem sei quantas que eu fiz no arm-up, mas é só o arm-up, né? Tipo, é só o aquecimento. Então vamos lá, né? Comprei uma jigglezinha aqui pra começar o round. E vamos lá, né mano? Pelo visto eu sou terrorista e eu não estou com C4, que é uma coisa interessante. Eu posso sair roxando à vontade, mais ou menos. O cara me deu um tiro, velho. O cara sabia onde eu estava. Que da hora. Tá, se eu cair na água eu morro, né? Eu imagino. Tá, meu tio matou todo mundo por mim. Será que dá pra pular aqui? Dá. Tá. Tá com 5 pessoas. Nossa, esse cara quitou já. Nossa, mano. Deixa eu ver. Mano, eu já comprei uma cara no segundo round e eu não fiz nada, mano. Aqui é de coisa muito barata, velho. Tá. Eu não quero jogar de C4 porque eu gosto de ruxar, mano. Em C4 não pode ruxar porque senão entrega a bomba pro time inimigo, velho. Ué, mano? Como é que o cara não tá morrendo? Tá bom, matei. Acho que eu matei dois ou só matei um? Não sei, velho. Deixa eu ver. Não, matei dois. Cadê? Matei dois? Não, matei um e dei assistência em dois. Nossa, mano. Aqui esse cara é louco pra... Pra roubar kill, hein, mano? Hã? Esse aqui tá baita rádio pra gente. Ih, ele tá rádio, velho. Entrou no meu time? Boa. Deixa eu ver o que aparece um de cara aqui porque eu já joguei esse mapa, mas eu já joguei de CT, né? Eu já joguei pro maluco que eu apareço por aqui. Eu acho que esse buraco tá de hack, hein? Quem tá de hack? Gastavo, mano. Cadê? Nossa, mas como que eu não acertei? Pô, eu não entendi como que eu não acertei o tiro no cara, velho. Tipo, realmente não entendi nada. Deixa eu ver. Nossa, o cara tem faca, tem... Ô, tem skin no jogo, mano. Que da hora, velho. Na minha outra conta lá eu tenho skin, velho. Ah, mas o cara tem uma gut, tipo... Águas claras, se não me engano. Essa skin, tipo, não é muito da hora, não, velho. Tipo, aqui no jogo é bonito, mas tipo, nossa, é esse mesmo. Um gut é uma faca feia. Deixa eu ver. Mano, inclusive eu nem sei, galera. Tipo, vocês que estão assistindo o vídeo aqui, pronto, estão vindo porque eles jogam esse jogo aqui também, né? É... Diga-me vocês, vocês jogam o Sense, vocês jogam... Qual é a skin favorita de vocês? Meu Deus. Meu Deus. Tá, também um tiro do lado, eu acho. Ahn... Tirei 54 do cara, mano. Nossa, mas tipo, aqui é um bagulho um pouco diferente, o spray, velho. Cadê? Os caras tão brincando na base? É, eles tão brincando na base. Acho que os caras desistiram, mano. Nossa, o cara todo lagado, velho. Morri já. Os caras todo lagado aqui, parece, mano. Deixa eu ver. Mano, é sério. Esse Guraçal tá usando o hacker, eu tenho certeza. Ó, o cara tem uma cara em um beat normal, velho. O cara em um beat é uma faca da hora, mas é a skin normal dela? Mas o pior, velho, o cara, tipo, matou eu e outro cara com dois tiros, com uma rajada. Nossa. Esse joga bem, esse Guraçalvo aí. Mano, esse cara não for, tipo, não jogar esse jogo 24 horas por dia, ele tá usando o hacker. Não sei, ele tem uma Huntsman, velho. Huntsman é muito uma arma que, tipo, é uma faca mais cara, trago. Não sei se alguém usaria hacker como a Huntsman. É, né, arma cara não, Brenna. Tipo, tu pega a coisa de diário, sabe? Aí vai abrindo caixa. Ah, então, tipo, não é tão... Não é tão assim que nem pensava. Mas não é que é o cara do meu lado aqui, velho? Sei que tem um cara aqui, ó. Raro é, tá ligado? Só que, tipo... Sabe? Não é tão que nem imagino. É. Não, porque no CS, faca é uma coisa que, tipo... Meu Deus, velho. Faca é uma coisa que se eu perder, eu choro, tá ligado. Então. Aí. Tá, mano, eu queria, tipo... Mano, eu não tenho treinos aqui, que, tipo, esse mapa eu não conheço nem um pouco, tá ligado. Eu não sei se esse mapa aqui é baseado em algum mapa do CS, que eu nunca vi um mapa parecido com esse. Mas vamos lá. Qual é o nome desse mapa aqui no jogo, você sabe? Pelo que aqui no game eu esqueci, mas... Não consigo comprar armadura, velho. Colete, cê disse? Tá. Tá, matei um. Tá bom, cadê? Não tem mais outro cara, não? Tem. E aí o cara que eu falei que é... Que é hacker. Cadê? Onde é que ele tá? Acho que ele tá em cima de mim. Olha isso, mano. Mano, esse aqui é TR. Tá, cadê? Tá bom. As coisas desse jogo aqui são muito bizarras, mano. Tá, ou eu ou o cara matamos ele. Eita, peguei uma AWP com skin, mano. AWP Forever, essa arma aqui não tem, não. Deixa eu ver. É, acho que eu matei ele. Mano, esse jogo aqui, tipo... Eu vejo que eu tô acertando vários tiros no cara, mas, tipo, não acerta direito, velho. Tipo, eu miro certinho no cara, mas não pega o tiro, tá? É tipo isso. Nossa. Aí o cara pega certinho em mim. Vamos ver. Também no bem pra caramba. Eu abri o pixel de control, velho. Tipo, agachado. Isso é realmente coisa meio noob. Porque o cara me vê primeiro. Obrigado. Cadê? Você tá vivo já ou morreu? Ah, sabe? Eu tô vivo. Deixa eu ver. É você... Ih... Meu Deus. Nossa, o jogo é todo lagado. A forma de expectar, velho. Nossa, o jogo é todo lagado. Morri, provavelmente. Não, morri não. Mataram o cara, pelo visto. É tipo, falta só um cara vivo. E o time de você nem tenta pra gente vivo. Tentar acertar ele pela parede. Só que minha tentativa foi foda. Acho que ele vai recorrer. Ih, meu, recorrer não. Ué. E já? Vai até quando? Vai até oito? Vai até oito. Então, quero ver, mano. Quero ver isso aí. Cadê? Tá, agora quero ver. Vou abrir o pixel, mas não vou abrir tipo de control. Porque eu não quero morrer de novo. Porque o cara pegou a mira primeiro aqui, ó. Deve ter cara aqui no fundo. Ah, não sabia que era essa volta aqui, não. Mas tem muita gente aqui já. Nossa, que tá, mano? Ah, velho. Só pra estragar minha diversão, esse cara. O cara tá marcando o B. Marcando o A, na verdade. Marcando o A. Isso, o cara tem que ser noob também pra fazer isso. Que isso, mano? Cadê? Caramba, velho. Mas, tipo... Nossa, mas o áudio daqui é horrível. Eu nem ouvi o maluco andando atrás de mim, velho. Nossa, vai ser muito mais fácil de jogar acesso, velho. Olha isso, o cara puxa a faca. Anda, não dá pra ouvir quase nada. Ai, velho. Pior. Eu tinha amado a dois. O cara é mó bonito, mano. Esse cara aí agora no bom um pouquinho. Cadê? O cara tá de Butterfly, mano? Não é que é uma skin muito, tipo, aleatória. É uma skin que eles criaram, tipo, do jogo mesmo. Não é uma skin, tipo, do CS. Cadê? Deixa eu pegar aqui o colete. Então, vambora. Mas, vambora. Mano, CS gol no Roblox, mano. Quem diria? Tá bom, não peguei o cara. Não entendi como. Mas, vambora, né? Ah lá, mano. Que isso, velho? Eu tomei do cara do meio, velho. Já tinha me escondido já, mano. Nossa, mano. Mas, tipo, aquele jogo todo bugado, velho. Tipo, ele é meio lagado, parece. Não sei. Mano, realmente, não faz sentido. A hitbox, o jogo é muito bugado, velho. Deixa eu ver. Deixa eu comprar. Ah, não dá pra comprar algo, não. Dá pra comprar cá. Comprei algo. Comprar cá, então. Vou roxar, não vou ficar mais sniper, não. Porque, pelo visto, ficar sniper não deu muito certo. Eu matei dois caras com tiro. Aí, jogo bem. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver se tem um cara por aqui. Opa. Aí, matei. Ele me matou coça. Agora eu não sei. Não sei, tem uns caras aqui muito bizarros já. Eu já vi, tipo, uns caras aqui que estão sentindo mais bala. Muito tenso. Matei. É vocês dois contra um cara. Ele tá na base terrorista. Tá na nossa base? Aham. Tá. Tá, ele tá mirando. Pior que eu não consigo enxergar muito. Mas ele tá na base terrorista. Tá com o Alp. Cuidado. O negócio de Alp é chegar perto dele, velho. Eu não sei por onde que eu entro na base. Que isso, velho? Menos 52 que eu tirei dele. Mano, que isso, velho. Meu Deus, velho. Tá, tá com 12 de vida, mano. Mas o cara tá... Mano, como é que alguém consegue acertar um, tipo, um HS assim? Sendo que, tipo, a Hitbox joga todo bugado. Tem que ter muita sorte, velho. Vamos ver. O cara tá se encaminhando ali pra B. Tá com a carambite dele na mão, cara. É um bicho caro, pelo visto. Tipo, dentro do jogo deve ser meio raro. Vamos ver. Se o Dallas spade vai desarmar a bomba. Vamos ver. Não. O Dava. O Dava campeão, mano. O cara conseguiu levar o cara, mano. Ih, meu Deus. Vamos ver aí. É, mano. Acho que a questão do jogo aqui é mais se acostumar com a Hitbox, velho. É, vou matar dois caras com a Sniper de novo. Calma. Acostumando com a Hitbox dá pra fazer um monte de coisa aqui já. Que eu já percebi. Eu encontro um cinto. Essa parte cinto... Tem mais um ali em cima que eu tô ligado. Deixa eu ouvir. Meu Deus. Tá, esse cara tá meio estranho, mano. Esse cara tá realmente estranho, mano. Porque, tipo, será que é um hacker, velho? Também achei que ele tá estranhaço, velho. O cara, toda hora que me vê, ele me dá um tiro só na cabeça quando tá de Ziegler, cara. Então. Será que é mesmo, velho? Tipo, é, velho. Não é tão difícil botar um hack nesse... Nesse jogo aqui, não. É, porque, tipo, no CS, pelo menos, tipo... Eu saberia falar mais fácil, né? Porque no CS, tipo, a mira é mais... Tipo, não é tão bugada que nem nesse jogo. Agora, nesse jogo aqui, eu já não sei, trado. Se é ou não. Olha lá. Não, esse aí tava de aug, esse aí é compreensível. Esse aí tava de aug e é compreensível de ter me matado assim. Nossa, esse aqui eu tô jogando mal pra caramba, mano. Ele deu quatro assist, é. Esse aqui eu tô jogando mal pra caramba. Vamos ver. Tá, você levou dois, eu acho. Tem mais um aí, meio. Nessa casinha aí, pelo que eu tinha do instante. Tu consegue expectar, tu consegue ver. Vem aí, eu tô ativendo, tô ativendo. Vê o cara, vê o cara, onde que ele tá? Fala pra mim. Tem um no Bomb B e tem um na base deles. Bomb B tá rampa aí. Em cima de você. Tá, ele tá indo pra... Ele tá em cima do C4 agora. Ele tá de costas pra você, tá indo aí. Boa. O último tá base. Mano. Ganha um mês? Era de oito? Era de oito. Vamos ver, então. Mano, não é isso, né, mano? Mas será que aquele cara tava chitado ou não? Porque, tipo, eu, como eu jogo CS normal, pra mim é mais fácil, tipo, ver as coisas no CS, que as coisas lá não são tão travadas. É que a jogabilidade, tipo, a movimentação dos caras é muito travada. Então, eu não sei se ele me viu antes, ou se eu tava meio bugado, se eu voltei e sabe o que aconteceu. Hoje ele é realmente só de hack. Então, vai de vocês, mano. Comenta aqui embaixo se esse cara tá de hack ou não. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Falou!